Alô? Fala, Tito! Esse aqui é o meu ambiente de habitat natural, um ambiente que eu domino e a minha zona de conforto. Eu fui criado com um pensamento de natureza, de desenvolvimento com a natureza. Então, o desafio de encarar esse projeto foi exatamente o fato de eu ter que sair do meu habitat natural para ir para outro ambiente, que não é o ambiente que eu domino, que é o ambiente urbano, que é o ambiente dos caras da flor. E dentro do meu processo criativo, o que eu valorizo é exatamente a pesquisa em campo, porque eu tive que experimentar, eu tive que entender qual é o sensorial que tem ali em volta, tocando, sentindo, ouvindo, para poder entender qual é a característica desse local que eu não domino, que é exatamente a cidade. Então, o maior desafio foi esse, ter que encarar esse urbano e entender toda a personalidade da flor que é descrita por esse urbano carioca. e finalmente conseguir concluir o que foi o maior desafio, que foi a própria coleção degrau. E aí, já chegou, caramba! Pô, cara, o trabalho ficou bem maneiro, dá uma olhada, o que vocês acham? E aí... E aí E aí